Boa tarde a todos, eu solicito ao vereador Maluco Beleza que proceda a chamada dos senhores vereadores, boa tarde a todos, atenção para a chamada dos senhores vereadores, vereador Alex da academia, vereadora Luísio Pinheiro, presente, vereador doutor André Sacco, vereadora André Capriotti, presente, vereador Toniolo, vereador Batista Comunidade, vereador Dinei Simão, presente, vereador Cláudio da Locadora, vereador De Paula, presente, vereador Jair Assato, vereador Josias da Juco, vereadora Karen Gaspar, na presidência, vereadora Mazé, vereador Mário Luiz Guidi, presente, vereador Maluco Beleza, na secretaria, vereador Branco, presente, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, presente, vereador Sebastião Bognar, presente, vereador Valdir Roque, presente, e vereador Valdomiro Ventura, presente, presente, atenção senhores vereadores para a segunda chamada, Alex, vereador Alex, vereador Alex, vereador André Sacco, presente, vereador Toniolo, vereador Batista Comunidade, vereador Cláudio da Locadora, vereador Cláudio da Locadora, vereador Jair Assaf, vereador Josias da Juco, professora Mazé, Rogério Silva, senhora presidente, depois da segunda chamada, 14 vereador, 14 vereadores presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao vereador que proceda a lei... Antes, porém, quero convidar o vereador Marciano, do PT, para que acompanhe a sessão aqui, junto com a nossa mesa, diretora. Obrigada, vereador Maluco Beleza. Eu solicito ao vereador Rogério Lins que proceda à leitura da matéria do expediente. Boa tarde a todos. Documento legislativo, processo número 3963 de 2015, de autoria da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de lei complementar número 7 de 2015, que altera o zoneamento do imóvel que especifica e da outras providências. 125 ofícios de ATL respondendo solicitações dos senhores vereadores. Documento legislativo, processo número 4116 de 2015, que é um projeto de decreto legislativo número 3 de 2015, da Comissão de Economia e Finanças, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo referentes ao exercício de 2011. Diversos número 51 de 2015, de autoria do Conselho Municipal do Idoso, solicita a elaboração de projeto de lei para ser votado e aprovado para viger no exercício de 2015 as dotações orçamentárias nomeadas. Atenção para a pauta do expediente das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 4364, de autoria do novo vereador Alex Sá, que indica ao senhor prefeito que o mesmo determine ao setor competente a reforma da escola Gonçalves da Silva, MIF, localizada na rua Eugênio Pacelli, no Santa Maria. Indicação número 4383, vereador Dinei Simão. Indica ao senhor prefeito que o mesmo determine ao setor competente reforma e manutenção da quadra poliesportiva da rua São Jorge, no Pestana. Indicação número 4335, vereador Cláudio da Locadora. Indicação de limpeza geral da rua Vicente Florim do Neto, em toda a extensão no Baronesa. Indicação número 4403, vereador De Paula, indica desobstrução de rede de esgoto na rua Serra Negra, no Jardim Três Montanhas. Indicação número 4271, vereador Jair Assaf, indica manutenção na iluminação da rua Dr. Nilo Machado, em frente à Igreja Santa Isabel, na Vila Isabel. Indicação número 4323, vereador Josias, indica coleta de lixo na rua Aparecida Moreira César Turíbio, no Jardim Padroeira. Indicação número 4325, vereadora Professora Mazé, indica instalação de academia ao ar livre. Na Viela, da rua Itapecirica da Serra, na Vila Menque. Indicação número 4413, vereador Professor Mário Luiz, indica remoção de árvore na rua Âmbar, no Mutinga. Indicação número 4338, vereador Branco, indica manutenção na iluminação da rua Antônio Ricardo, Ventura Nitão, Viela 1, na Vila Airosa. Indicação número 4342, vereador Rogério Silva, indica pintura de faixa de pedestre, na Avenida Walter Boveri, no Jardim Bussocaba. Indicação número 4328, vereador Rogério Lins, indica rondas periódicas policiais, na rua Biádio Marquete Neto, na Cidade das Flores, rua Laranjeira, Amoreira e Avenida Pau Brasil, ambas na Cidade das Flores. Indicação número 4377, vereador Sebastião Bognar, indica limpeza e retirada de material inservível, na Viela Antônio Galhardo, na Vila Antônio Galhardo, travessa da rua Cosmo, com rua Manacás, no Jardim das Flores. Indicação número 4348, vereador Valdomiro Ventura, indica retirada de enturo na rua Maria do Céu, Henrique Barbosa, no Baronesa. Senhora Presidente, eram essas as matérias para serem lidas no expediente. Obrigada, vereador Rogério Lins. Eu solicito que proceda a chamada dos senhores vereadores para a discussão e votação das matérias do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, vereadora Luísa Pinheiro, presente, doutor André Sacco Jr., doutor André Capriotti, presente, Toniolo, Batista Comunidade, presente, Dinei Simão, presente, Cláudio da Alocadora, vereador D. Paula, presente, vereador Jair Assaf, vereador Josias, doutora Karen Gaspar, na presidência, professora Mazé, professor Mário Luiz, vereador presente, Maluco Beleza, presente, Branco, vereador presente, Rogério Silva, Rogério Lins, na secretaria, Sebastião Bognar, presente, Valdir Roque, vereador presente, Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, segunda chamada. Alex Sá, doutor André Sacco Jr., Toniolo, Cláudio da Alocadora, Jair Assaf, Josias, professora Mazé, Rogério Silva. Senhora, senhora presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número regimental, eu solicito ao senhor vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhora presidente, só pedir a inclusão da moção número 163, moção de congratulações, que dispõe sobre moção de congratulações ao senhor César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação. Está em votação o pedido de inclusão do vereador Mário Luiz Guidi, da moção número 163, de 2015. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão da moção do vereador. Solicito ao vereador Rogério Lins que proceda à leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Moção número 152, de autoria do novo vereador Sebastião Bognar, que apresenta a moção de congratulações à senhora Ilda Madalena Credidio Correia, Cresci, Cresci, né, São Paulo, 057278, controle F, nomeada para exercer o cargo de delegada regional da subdelegacia do Cresci, em Osasco. Em discussão, a moção número 152, de 2015, do vereador Sebastião Bognar. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Moção número 160, de autoria do vereador Rogério Lins, que apresenta a moção de congratulações ao Ministério Ato Profético pelo aniversário de um ano da Catedral, comemorado no último dia 23 de maio. Em discussão, a moção de número 160, de 2015, do vereador Rogério Lins. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Moção número 161, de autoria do novo vereador Waldir Roque, que apresenta a moção de congratulações à senhora Solange Cristina Silva, secretária de Assistência e Promoção, Social de Osasco, pela representatividade no primeiro simpósio brasileiro de assistência social. Em discussão, a moção de número 161, de 2015, do vereador Waldir Roque. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Moção número 162, de autoria do novo vereador De Paula, que apresenta a moção de congratulações pela celebração da missa de Corpus Christi, realizada pelo sindicar no dia 4 de junho, na pessoa do senhor José Pinheiro de Souza. Em discussão, a moção de número 162, de 2015, do vereador De Paula. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Moção 163, de autoria do nobre vereador Professor Mário Luiz. Moção de congratulações ao senhor César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação e secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, pelo brilhante artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, intitulado Radicalizar o Pacto pelas Crianças do Brasil. Em discussão, a moção de número 163, de 2015, do vereador Mário Luiz. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, cinco minutos. Professor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, membros da imprensa, público presente, todos aqueles que nos assistem, queridos funcionários da nossa casa, nós estamos assumindo a tribuna para discutir essa moção de congratulações. Nós, na realidade, apresentamos, em geral, poucas moções, mas, nesse caso, César Calegari é um educador conhecido, foi secretário de Educação aqui de Itabuão da Serra, também foi deputado estadual, foi secretário também do município de São Paulo e, já faz alguns anos, é membro do Conselho Nacional de Educação. E ele analisa, nesse artigo, alguns dados traduzidos pelo Sistema de Avaliação Nacional de Alfabetização. Nós temos feito um esforço, o Brasil fez um esforço nos últimos anos, de ampliar a universalização do acesso à educação básica. A educação básica, segundo a Lei das Diretrizes de Base da Educação, envolve a educação infantil, as creches e emês, envolve o ensino fundamental, de primeiro ou nono ano, e o ensino médio. Então, nós fizemos, o Brasil fez um esforço enorme para universalizar o acesso, ampliar o acesso. E, de fato, na questão do ensino fundamental, nós temos 97% das crianças na escola. Na educação infantil, nós ainda temos uma defasagem, principalmente na área de creches. O novo plano nacional de educação e o próprio plano municipal de educação, que ainda está em elaboração, prevê, daqui a 10 anos, no caso 2025, no caso do município, 2024, no caso do governo federal, de nós atingirmos 50% do atendimento na área de creches. No ensino médio, nós ainda temos uma defasagem grande de participação dos alunos na escola. Mas, esse acesso, esse aumento do acesso, não corresponde a uma melhoria de qualidade na educação. E essa é a primeira vez que se faz essa avaliação nacional de alfabetização. É uma pesquisa feita com 2,6 milhões de estudantes em 55 mil escolas públicas. Então, notem vocês que é um dado estatístico de peso, através do Ministério da Educação. Aliás, é um avanço já, porque o primeiro passo para você pensar a qualidade é você ter critérios de avaliação. E o que acontece? Parte das crianças, 31% dos alunos, por exemplo, de São Paulo, não conseguiram ter uma boa leitura. 40% dos jovens no Brasil têm dificuldade para fazer a leitura. Então, nós não cumprimos ainda uma primeira fase importante da educação, que é a alfabetização. E, também, o teste previa operações de soma e subtração. E 60% das crianças mostravam dificuldade nessa soma. É criança de terceiro ano do ensino fundamental. Agora, a entrada da criança é com seis anos. Então, nós temos a criança de seis anos, sete anos, oito anos, uma média, vamos dizer assim, dessas crianças. Mas já fazem três anos que estão na escola. E tem divergências muito grandes. Enquanto em Santa Catarina o déficit é de 10%, a Lagoas vai para 60%. Então, a desigualdade regional é gritante na questão da qualidade da educação. Nós achamos que é uma questão importante. O governo federal, os governos estaduais e o governo municipal fez um pacto, que é o Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esse pacto prevê uma série de medidas para melhorar a qualidade da educação básica. Então, senhora presidente, por nós considerarmos que é extremamente importante levantar essa questão da alfabetização das nossas crianças na Idade Certa, é que nós estamos apresentando essa moção ao educador César Calegari. Obrigada, vereador. Continua em discussão a moção de número 163 de 2015 do vereador Mário Luiz. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Senhora presidente, não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas neste expediente. Questão de ordem, não é, presidente? Questão de ordem, vereador. Quero fazer uma saudação para o nobre vereador Marciano, vereador de Carapicuiba, a bancada do PT, e sei que o senhor também, Vossa Excelência, é do PT lá, fazendo um bom trabalho junto com o nosso prefeito Sérgio Ribeiro. Então, o senhor seja bem-vindo nessa Casa de Leis, que é co-irmã ou irmã de Carapicuiba. Obrigado, vereador Marciano. Seja bem-vindo eu, Valdir Roque, mais a Luiz Pena, nosso líder de governo, e a professora Amazé, nossa vereadora. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em nome da mesa aqui, eu quero cumprimentar mais uma vez o vereador Marciano. Muito obrigado pela presença aqui. Vereador Rogério Silva. Vereador Maluco Beleza. Vereador De Paula. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Marciano da cidade de Carapicuiba. Seja bem-vindo à cidade de Osasco. Meus colegas vereadores, público presente, a imprensa presente, quero cumprimentar aqui o Nilson Martins, homem que tem trabalhado muito aí, tem acompanhado o Nilson, as suas matérias, a partir das cinco da manhã hoje, você já estava publicando o que tem acontecido aí na nossa cidade. Senhor Presidente, hoje eu volto a falar, senhora Presidente, com relação, cumprimentar o senhor Jair, morador ali do Jardim Piratininga, falar, senhor Presidente, da situação que passa a nossa cidade. Nós fizemos a solicitação de um farol para a Avenida Cruzeiro com a Avenida Brasil. Até agora, não se instalaram, não mandaram resposta. Fizemos da Presidente Médicos com a Oswaldo Costa, não teve resposta. Pudemos acompanhar, semana passada, a sessão onde a doutora Andréa, vereadora Andréa, recebeu aqui uma resposta muito mal feita, que nenhum munícipe da nossa cidade merece receber uma resposta daquela, ilustre vereadora. Tenho acompanhado também a solicitação do ilustre vereador Sebastião Bognar, solicitando um estudo, que seja implantado um farol lá no Jardim das Flores, não foi instalado. Agora, uma coisa, nós temos acompanhado. Concedo a parte, a V. Exª. Eu tenho que concordar com V. Exª, realmente. É lamentável você pedir um farol em frente a uma escola. O meu nobre colega Altoniolo está aqui, conhece também lá, que é do mesmo bairro. E a resposta vem que, desde agosto de 2012, não houve nenhum registro de atropelamento em frente à escola. Ou seja, vamos esperar morrer alguém? Ou melhor, vamos fazer um pedido para colocar radares? Eu acredito que vai ser mais fácil para conseguir. Estou com o senhor. Agradeço a contribuição de V. Exª, ilustre vereadora. E nós temos acompanhado o que V. Exª tem trazido a essa casa e sentimos uma grande falta de respeito dessa secretaria com o povo da nossa cidade. Nós temos acompanhado, Sr. Jair, que na nossa cidade de Osasco, todo dia se chega viatura para multa ao povo. A nossa cidade de Osasco, todos os munícipes da nossa cidade, que andam de carro aqui no centro, têm recebido multas. Nós fazemos solicitação de um farol, eles não estalam. Fazemos solicitação para implantar uma mão única ali, no caso da Rua Bentevi, no Jardim Marieta. Nunca responderam para essa casa. Agora, multa no povo da nossa cidade, todo dia chega viatura nova. Tem dia aí que chega de 10 viaturas para multar o povo. E chegam os carros novos. Caso esse, ilustre vereador Sebastião Bognac, nós pudemos observar que ele respondeu para a vereadora, que há tanto tempo não acontece. Agora, quando é para se instalar radar, igual instalar o radar agora por toda a cidade, os munícipes da nossa cidade, que pagam o imposto mais caro do país, que têm recebido multa de manhã, meio-dia e de noite, vai dobrar agora o número de multa com a quantidade de radares que essa administração, que essa secretaria tem instalado na nossa cidade. Agora, eu queria saber, baseado no quê, em qual estudo que eles fizeram para instalar esses radares, porque o povo da nossa cidade não aguenta mais pagar multa. E essa administração, se tivesse como colocar um carimbo, poderia colocar o carimbo das multas nessa administração, porque ela pega muito bem. Porque tem multado o povo e multado com muita qualidade, ilustre vereador Sebastião Bognac. Nós temos observado, eu passo muito cedo aqui na Esporte Clube Corinthians, em várias ruas da nossa cidade, e tenho observado os carros da Demutran multando o povo logo cedo. Agora, semana passada, todos nós pudemos acompanhar na grande imprensa que a nossa cidade, as ambulâncias do SAMU, estão sem motorista, faltando motorista para o caso que precisa, para as ambulâncias do nosso município. Essa administração não tem competência de contratar motorista para colocar nas ambulâncias. Agora, para multar o povo, isso é de ponta a ponta na nossa cidade. São vários os fatores que acontecem com essa administração, que nós temos trazido aqui a reclamação, que é reclamação importante. O que aconteceu com a ilustre vereadora? A resposta que veio para a vereadora é a resposta grave, porque ali no caso da Avenida Cruzeiro, com a Avenida Brasil... Brasil... Para concluir, vereador... Pela ordem, senhora presidente... Eu estou falando que estou há dois anos e meio nessa casa, solicitando um farol para a Avenida Brasil, com a Cruzeiro do Sul. Bognar me amostrou um requerimento que ele tem desde 2011. E o povo da nossa cidade continua aguardando. Agora, ilustre vereador Sebastião Bognar, se fosse para colocar um radar para multar o nosso povo, essa administração tem competência sobrando para isso. Porque todo o povo da nossa cidade tem pago o preço mais caro com relação às multas da nossa cidade. Agora, contratar motorista para as ambulâncias, isso nós não temos visto. Tem, com relação à falta de cumprimento das leis do município, a Lei 40.29.06, essa administração não tem cumprido. Passando hoje aqui na Avenida Nova Granada, onde tem o CAPS, Esporte Clube Corinto, Nova Granada, está lá a placa, Prefeitura trabalhando. Agora, a placa que precisa, fazendo cumprir a Lei 40.29.06, isso nós não temos visto. Nós temos visto nas obras públicas do nosso município. Vendo bem, ilustre vereador Sebastião Bognar, que é uma lei importante que o povo nosso precisa saber. É uma placa, a colocação de uma placa, essa lei determina que coloca uma placa, dizendo quem é o responsável, quando começa a obra, o início da obra, quem é o responsável e quanto custa a obra. Mas essa administração, nós entendemos que ela esconde a verdade, que ela não tem transparência, porque não cumpre uma lei importante para o nosso município, que é a Lei 40.29.06. Tenho passado, todas as vezes que eu passo, ilustre vereador Sebastião Bognar, em frente a esse terreno aqui próximo da rodoviária, onde falam que vão construir uma prefeitura, que nós somos contrários à construção de prefeitura, porque o nosso povo precisa de um hospital com qualidade, tem vários serviços na nossa cidade que precisa, mas não precisa de prefeitura para fazer o que fizeram com a criação de três secretarias lá atrás. Criaram três secretarias que, no nosso ponto de vista, não veio melhorar a vida do nosso povo. Tenho observado diariamente, para ver se essa Lei 40.29.06 vai ser cumprida. Eu mandei um ofício para o Ministério Público apontando que, até hoje, a placa não foi colocada dizendo o valor da obra, porque nós precisamos saber quanto que é que aquela obra vai custar para o nosso povo, porque o povo da cidade, de Osasco, paga o imposto mais caro do país. E o que consegue receber em troco, ilustre vereador Sebastião Bognar, é multa, multa. Isso deixa nós indignados, porque a nossa cidade é uma cidade importante para o Estado de São Paulo, é importante para o país. E essa administração, que, no meu ponto de vista, é a administração das multas, tem judiado muito, muito do nosso povo, do nosso povo que precisa. Tenho feito várias reclamações com relação à limpeza do braço morto do Tietê, do Ribeirão Vermelho, começaram a fazer na Avenida Brasil, no estilo de uma praça, lá no bairro do Jardim Rostal, atrás do estádio. Nós esperamos que aquele serviço ali, que nós vamos acompanhar de perto, para que venha trazer melhoria para o nosso povo, porque o povo da cidade de Osasco tem sofrido muito com a falta de compromisso dessa administração, que não vem limpar os rios da nossa cidade, causando grande transtorno. Os moradores do Jardim Rostal, do Jardim Piratininga, seu Jair, que mora ali no Jardim Piratininga, tem acompanhado ali na Manuel Belkman, na Três Andradas. Toda chuva, o pessoal do Jardim Piratininga fica alagado. Seu Jair também, que faz, mora ali na Avenida Edmundo Amaral, essa administração iniciou uma obra lá há mais de um ano. Foi lá, quebrou todo o passeio público, voltou, só fez 20% do que quebrou e nunca mais voltaram para fazer. Agora, temos certeza, seu Jair, que a Prefeitura pagou para essa empresa. Pagou, mas não foi fiscalizar saber se tinha feito o serviço. E quem paga isso são os moradores do Jardim Piratininga, que já são penalizados, doutor André Saco, com o imposto mais caro do país, e não recebe o serviço que precisam receber. Então, lamentar a situação dessa administração, que precisa refazer aquele serviço, muito mal feito ali no Jardim Piratininga, para melhorar a vida do nosso povo. Obrigada, vereador. Vereador Rogério Lins. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores. Nessa tarde, em especial, nosso amigo de Carapicuíba, aqui nos prestigiando. Quero cumprimentar a imprensa local, público presente, telespectadores e internautas. Eu tinha visto o Luiz aí do Projeto Social Tesourinha, também grande companheiro, aqui nos acompanhando nessa sessão. Senhores vereadores, como de costume, nessa tarde nós apresentamos algumas indicações, solicitando benfeitorias e intervenções em diversos bairros aqui da nossa cidade. Cidade das Flores, Rochidale, Aeroso, Moarama, Jardim de Abril, Pestana, Jardim Roberto, Santa Maria, Santo Antônio, que são frutos das reivindicações das pessoas que nos procuram nos nossos gabinetes, frutos de reuniões que nós participamos nos bairros da nossa cidade, sempre com o intuito de intervir de maneira positiva no bem-estar e na vida da população asasquense. E dentro dessas reivindicações, a gente vem aqui mais uma vez relatar a nossa preocupação com a segurança na nossa cidade. A gente tem falado muito sobre isso aqui, muitos vereadores, principalmente com os arredores das portas das escolas da nossa cidade. Eu tive a oportunidade ontem de estar pessoalmente com o nosso comandante aqui, que é o Virgulino. E isso tem aumentado, infelizmente, aqui na nossa cidade, principalmente no período noturno. São muitas famílias que estão preocupadas com furtos, roubos, entre outros tipos de aliciamentos às crianças e aos jovens aqui da nossa cidade. Então, a gente sabe que tem uma dificuldade do contingente, que existe uma dificuldade de investimentos nessa área de segurança pública por parte do governo do Estado. Eu acompanhei recentemente que Osasco ganhou 53 novos oficiais da Polícia Militar, mas a gente tem que avançar nessa área. A gente está perdendo, infelizmente, a guerra para a violência. Nós tivemos aí recentemente um gerente de banco assassinado aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que rever essa questão e voltar, inclusive, líder, à discussão. Eu estive ontem conversando com algumas pessoas aqui da GCM da nossa cidade e fiquei muito animado com a possibilidade de a gente ampliar o monitoramento da CGCOM aqui na cidade de Osasco e trabalhar com a segurança de maneira preventiva e, posteriormente, contribuir também com a parte investigativa para coibir alguns delitos e alguns crimes aqui na nossa cidade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, eu volto aqui a, inclusive, relembrar a possibilidade... Eu queria que o nosso presidente estivesse aqui, mas, presidente, fazermos uma audiência pública aqui para discutir a segurança na nossa cidade, trazer a polícia civil, a polícia militar, representantes da prefeitura, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, para a gente debater de que forma a gente pode contribuir para a gente ter uma cidade mais segura. Ainda dentro das indicações apresentadas nesta tarde, eu venho falar um pouco hoje sobre a saúde da nossa cidade, doutor André. Eu estive pessoalmente visitando o doutor Alessandro, novo superintendente do Hospital Municipal Antônio Giglio, que está fazendo a gestão da Fundação ABC. Pude acompanhar alguns números, pedir para ele um primeiro diagnóstico do que já melhorou, do que ainda não melhorou, e fiz um questionamento daqui quanto tempo nós vamos poder saber se valeu a pena ou não essa parceria. Falei para ele vir aqui na Câmara Municipal passar esses números para a gente, e também pude perceber mudanças no atendimento, algumas benfeitorias e algumas coisas que a gente precisa melhorar, principalmente na parte estrutural, na parte das reformas. Eu tenho recebido muitas manifestações para que a gente faça intervenções aqui, pedindo melhorias no pronto-socorro André Saco, que tem o nome do pai de vossa excelência, que precisa de melhorias na estrutura, no PS do Santo Antônio. E ainda venho aqui também alertar para uma questão que eu falei muito com o doutor José Amando Mota, que é o problema da falta de médico aos finais de semana. Isso tem acontecido na nossa cidade, a gente entende que existe um esforço para resolver esse problema, mas todo final de semana nós novamente estamos esbarrando com diversas reclamações. vereador, eu estou inscrita, eu vou ceder à vossa excelência os cinco minutos do meu tempo, tendo em vista a importância, principalmente relacionada à saúde, e já vou pedir para o plenário, para os senhores vereadores, respeitar o vereador na tribuna. E ainda relacionado à saúde da nossa cidade, a gente recebe ligações, mensagens, a gente não gostaria que estivesse acontecendo isso, e a gente entende que o nosso prefeito está empenhado, o nosso secretário da saúde está empenhado, mas a gente precisa resolver o problema da falta de médico aos finais de semana na nossa cidade, porque tudo acaba afunilando no hospital Antônio Giglio, porque a família chega no final de semana no pronto-socorro do Jardim de Abril, só tem um médico lá atendendo urgência e emergência, às vezes vai para o PS do Pestana, do Santo Antônio, e isso acaba trazendo toda a demanda aqui para o Hospital Central, e acho que a gente tem que pontuar isso e resolver o problema no bairro, para evitar que as famílias tenham esse transtorno aos finais de semana. Então, eu espero, eu torço muito que essa parceria com a Fundação ABC seja uma parceria de sucesso, que realmente traga bons resultados para a nossa cidade, é por isso que a gente torce, uma saúde da nossa cidade melhor, e que a gente possa, inclusive, posterior a isso, se deu certo, vereadora, que a gente possa expandir para os bairros, que a gente possa levar essa parceria para o pronto-socorro do Jardim de Abril, do PS do Pestana, do Santo Antônio, Amadora Aguiar, se isso for melhor para a população da nossa cidade, por que não ampliar por uma saúde melhor? E, por fim, vereadora, queria até agradecer, Vossa Excelência, que eu sei que teria temas importantes para falar nessa tarde. A gente estava discutindo aqui sobre a instalação dos novos radares na nossa cidade. A gente entende que Osasco é uma cidade que não para de crescer, as pessoas cada vez, as famílias têm mais veículos, a gente tem um trânsito cada vez mais intenso na nossa cidade, a gente entende que medidas devem ser tomadas. Mas a gente também entende que, sempre que a administração municipal, a Secretaria de Transportes faz alguma determinação, alguma intervenção no viário da nossa cidade, é sempre com o intuito de orientar, é sempre com o intuito de evitar os acidentes, é sempre com o intuito de ter uma maior fluidez no trânsito. Então, eu volto aqui, eu falei isso na última sessão, solicitar, verificar a possibilidade de a gente ter uma maior divulgação dos pontos que existem em fiscalização na nossa cidade. Porque a gente entende que, sempre que é instalado um radar na nossa cidade, não é com o objetivo de punir o motorista, punir o cidadão osasquense, e sim evitar que, naqueles locais que devem ter sido estudados anteriormente pela equipe técnica, para que evite acidentes, evite que a gente perca uma vida aqui na nossa cidade. Então, que a gente tenha uma divulgação maior, uma sinalização mais adequada, para evitar que a nossa cidade, o cidadão osasquense, seja punido sem a ampla divulgação. Então, eram essas minhas palavras na tarde de hoje, e que a gente torce muito que a desocupação que foi feita nessa manhã na nossa cidade, que a Câmara Municipal recebeu por diversas vezes aqui o movimento, representado aqui por moradores da comunidade Nelson Mandela, a gente torce para que tenha ocorrido tudo bem, que ninguém tenha se machucado, e que Deus abençoe aquelas famílias. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Continua com a palavra a vereadora Andréa Capriotti. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, novo presidente, senhores vereadores. A imprensa, em nome do meu querido Carneiro, hoje aqui também presente, ao público e a quem nos assiste. Presidenta, eu fiz algumas indicações, e uma delas, eu acredito que seja também viável uma feira noturna na Zona Norte. Então, que fique aí essa dica, que eu não falo nem indicação mais, é uma dica. Ou, ali na Avenida Bandeirantes, ali na Aliança, porque nós estamos com a nossa aqui na Zona Sul, do qual está dando um grande resultado para a população, a população está gostando, e eu acredito que lá na Zona Norte também. E também pedi um estudo para que seja feita a feira de quarta-feira, em frente ao posto de saúde, ao lado da Amadora Guiar, que aquela feira seja um pouquinho afastada do posto de saúde. Por quê? A feira fica bem na entrada da porta do posto. E, se tiver que chegar uma ambulância ali? Vai passar por cima da feira? Então, fica também outra indicação aí da vereadora. pedi um recapeamento, junto à Rua Matil de Conceição Bonilha, ali no Novo Osasco. E, juntamente com o recapeamento, como já tinha dito na outra sessão, encaminhei um pedido para a Eletropaulo, para a audiência pública. Não vem, tudo bem, que não é da competência dela, e sim da prefeitura, conforme esse decreto. Desde 1º de janeiro de 2015, foi passado tudo para a prefeitura, e eu tive uma conversa com o secretário, na Secretaria de Obras, e, segundo a conversa que nós tivemos, ele deixou bem claro que a única, vamos dizer, obrigação da prefeitura seria a troca da lâmpada, do relé, e daquele, vamos supor, o suporte que segura a lâmpada. Mas, outra vez, solicitei a Eletropaulo, pensando que fosse dela também, postes para a mesma rua, ali na Rua Agostinho Navarro. E, para minha surpresa, ela mandou novamente dizendo o seguinte, que, conforme a resolução, normativo 414, é de total responsabilidade do município até o poste. E aí? É interessante, porque, assim, com todo respeito, fica e se empurra, não é? Olha, a minha parte é só o relé, não, a minha parte é só a lâmpada. Agora, o poste também é do município. Só um detalhe. Aqueles fios, não sou engenheiro, não sou nada, que estão ali nos postes, é de competência de quem? E vai para onde o dinheiro? Eu acho que o fio do telefone passa ali, da internet, enfim, para quem vai o dinheiro? Ou seja, secretário Carlos Baba, eu até admiro o senhor que tem atendido os pedidos na medida do possível. Tem equipe revezando, mas é lamentável, lamentável, eu ter, ao mesmo tempo, vamos dizer, como fiscalizar, mas a quem fiscalizar? até o poste é da prefeitura? Para concluir, vereadora. Para concluir, rapidinho. Então, me diz um detalhe, por que a Eletropaulo não vem para dar essa satisfação ao nosso povo, que necessita? Lamentável também. Obrigada, vereadora. Próximo orador inscrito, o vereador Valdir Roque. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, vereadoras, público presente, quero saudar o meu amigo, companheiro, militante, nosso, trabalhou já comigo, o Marciano, vereador de Carapicuíba, mais o Silvio, do Conselho de Pessoas Eficiente, mais o Edson Robson, da Igualdade Acial, mais o Cláudio e o Raimundo. Esqueci mais ninguém, né? Oh, nobre, uma parte só. Uma parte. Desculpa, vereador, seja bem-vindo. É que é tantas coisas para falar, mas seja bem-vindo a essa casa e dizer que o novo vereador morou no Novo Osasco, foi meu vizinho lá há muitos anos. Parabéns, viu? Seja bem-vindo. Obrigada, vereador. Desculpa. Eu que agradeço. Essa saudação de Osasco para Carapicuíba e Carapicuíba para Osasco. Mas eu quero salientar, e você que está nos vendo pela TV Câmara, vocês jornalistas, público presente, quero salientar da importância do radar. O radar não é um meio de criar multa, é um meio de educar o motorista. A partir do momento que puseram o radar, é para educar, e caiu a mortalidade. Os acidentes caíram. Então, isso é importante. Senão, a população vai saber que o radar, vai pensar que o radar é para arrecadar pontos. Não é isso. O investimento do fundo do transporte. Então, a gente tem que ter responsabilidade do que fala as tribunas e saber o que está falando. A mortalidade em Osasco caiu, porque os acidentes que eram ocasionados aqui por velocidade, por transgredir, muitas vezes, as placas de sinalização, por ter menores. É isso. E o radar é importante para isso. Agora, a gente sabe o perigo do automóvel, o perigo da pessoa que não é responsável no volante. Então, o radar também é para coibir esses indivíduos que são motoristas. Agora, também, estou como o vereador Rogério Lins. Nós temos que fazer um ofício, ou pedir um esclarecimento também, como o nobre vereador de Paula falou, que a gente precisa saber quantos radares tem em Osasco, aonde eles estão localizados, qual é o estudo técnico que foi feito para ele estar naquele local. Isso é importante para nós também. Precisamos saber para avisar a população, mas para nós estarmos conscientes, porque a propaganda é o princípio da propaganda, não é isso, novo vereador André Sacco? Para a gente saber. Então, nós temos que cobrar, sim, a prefeitura, principalmente o secretário, de onde está o localizado. Estava conversando com alguns vereadores aqui na Zona Norte, um radar, do outro, eu acho que não tem 50 metros. Então, nós temos que saber tecnicamente por que foi posto lá. Então, nós temos que entender, cobrar, mas também saber para que serve o radar. numa cidade como Osasco. Bem, quero dizer também da segurança pública. Não dá mais para a gente ficar e a audiência pública da segurança tem que ser feita. Nós estamos brincando com a população. O poder público está brincando. O governo do Estado, Geraldo Aquimin, não tem gestão sobre a segurança. O governo, Geraldo Aquimin, não tem policiais. E os policiais que estão aí são poucos para cuidar de Osasco, que paga muito imposto através de várias formas aí. Não temos policiais. O Consegue e o Gregório esteve aqui, que é o presidente do Consegue Centro, falou. São quatro viaturas. Quatro viaturas do Consegue Centro. É pouco mais de 89 policiais. Eu não quero... Sempre esse vereador chega às tribunas e fala, mas eu vou falar o que aconteceu essa semana. E não quero aqui legislar em causa própria, nobre presidente em exercício. O meu filho esse dia foi assaltado. Dois motoqueiros, quatro elementos, ele indo para a escola no domingo, para o cursinho, no domingo, de manhã, no cursinho, e foi ele mais um rapaz no ponto de ônibus. Tudo bem, eu sempre, o meu filho, não reage, roubaram o celular. Mas um rapaz, um moleque, para mim, um jovem, de 18 anos, muitas vezes, assiste muito filme, quer, vai querer se revoltar, por isso, e pode levar um tiro. E é meu filho. Então, eu como pai, eu me preocupo com isso. E quantos pais, tios, avós que se preocupam? Então, nós temos, sim, que fazer uma audiência pública, da segurança pública aqui, discutir policiais, não só apenas criticar o governo, mas dar propostas. Nós temos que mudar o padrão da polícia militar, da polícia civil, dos delegados, aqui em Osasco. E o padrão qual que é, para concluir o novo presidente? Qual que é? É discutir com a comunidade, é uma proposta que sai do seio da comunidade e vai para os batalhões. Para concluir, não é apenas fazer, concluindo o novo presidente, não é apenas fazer ronda, é ter uma discussão entre o governo do Estado, entre o município, entre a polícia civil, a guarda de Osasco, a polícia militar e os delegados, e a comunidade. Quero falar mais na outra sessão. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Dr. André Sacco. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Antes, porém, eu quero anunciar a presença do Dr. Edson Robson Alves dos Santos, advogado, coordenador da Igualdade Racial de Carapicuíba, e o Silvio Souza, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba, a pedido do vereador Branco. Muito bem-vindo aqui à nossa casa. Vereador, a vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Quero cumprimentar as senhoras vereadoras, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar o vereador Marciano aqui presente, do município de Carapicuíba, cumprimentar a imprensa aqui presente, quero cumprimentar na pessoa do Tito, aqui representando a imprensa, do Nilson Martins também, e virar a tribuna até para concordar com as palavras dos senhores vereadores que aqui se manifestaram. Concordar, sim, que nós temos que ter mais segurança, sem sombra de dúvida. Mas é importante que todos saibam que a segurança não é um problema dos estados. A segurança é um problema do país, das fronteiras, da permissividade do contrabando de armas e de drogas que entram neste país com a ação ineficiente do governo federal. O povo sabe disso. O povo sabe disso porque vê as drogas nas ruas e as drogas é de competência do governo federal. Não é dos governos estaduais. E o estado de São Paulo, muito embora nós tenhamos, sim, que fazer uma força-tarefa para diminuir ainda mais os índices de criminalidade, mas é o melhor estado do país. E a polícia militar do estado de São Paulo é exemplo para o governo federal que feche os olhos para esse mercado negreiro difícil das drogas e das armas que adentram a nossa nação. Quero concordar, sim, com os vereadores que falam que precisa fazer audiência pública. Claro que nós temos que fazer audiência pública da tarifa de ônibus mais cara do país. E aqui quem pede para fazer audiência pública foge das audiências públicas que deverão ser discutidas dos assuntos municipais. Foge também das audiências públicas para se discutir a saúde no nosso município. Faltam médicos, não só no final de semana, faltam médicos de segunda a segunda-feira em todos os prontos-socorros. Ontem mesmo, um único médico no pronto-socorro Santo Antônio. Nenhum profissional no pronto-socorro André Saco. Nenhum profissional no final de semana no Jardim de Abril. E aí nós temos um documento que fala que um paciente lá do Rochidale, precisando de internação urgente no hospital, Antônio Gílio, teve a sua internação negada. E este paciente foi parar em Barueri. Agora eu quero saber, senhora presidente, a Fundação ABC mal começou a trabalhar. E já está solicitando a segunda parcela de oito milhões de reais. Oito milhões e seiscentos e trinta mil reais solicitado no dia 28 de maio. Assinou-se o contrato no dia 12 de abril. A prefeitura entregou o hospital sem nenhum médico, sem enfermeira, sem nada. No dia 27. E nós trouxemos aqui os comunicados. E a prefeitura já está pagando a segunda parcela de oito milhões e meio. Não dá para entender. Nem trabalhou, já está recebendo. E o povo sofrendo sem atendimento. Dinheiro não falta na administração. Falta gestão. Falta respeito para com o nosso povo. Deixaram o hospital. Deixaram o hospital vazio. Entregaram para a Fundação ABC. Lavaram as mãos. Como o Pôncio Pilatos fez. Este problema não é nosso. É de vocês. E o povo sofrendo sem o devido atendimento. Como pode já estar recebendo a segunda parcela de oito milhões e seiscentos e trinta e seis mil? De acordo com o anexo terceiro do contrato de concessão da Fundação ABC com o município de Osasco. E aqui quero requerer audiência pública, que já conversei com a vereadora André Capriotti, já conversei com o vereador Toniolo, já entreguei o ofício solicitando. E quero requerer aqui os documentos do anexo terceiro do contrato da prefeitura com a Fundação ABC. É vergonhoso ver aqui nesta casa defesa do indefensável. Defesa do indefensável. Eu quero ver defender o nosso povo. O direito do nosso povo. E para terminar, senhora presidente, quero aqui trazer que por falta de política habitacional, por falta de política habitacional, por falta de fiscalização, nós vimos e ações corretivas, preventivas, nós estamos vendo todo o sonho de um cidadão transformarem-se em fumaça na comunidade Nelson Mandela. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Josias. Próximo orador, vereador Mário. Vossa excelência dispõe de cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, nós estamos assumindo a tribuna para encaminhar algumas indicações e também, antes de apresentar algumas indicações, apenas para concluir o raciocínio que eu estava fazendo anteriormente, quando debati a questão da alfabetização na idade certa. nós falamos que um dos problemas que nós temos, além de 3,2 milhões de crianças que ainda estão fora da escola, e agora nós fizemos audiência pública aqui, que vários vereadores participaram, sobre o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. Então, a partir de agora, a partir de 2016, encerra o prazo para que os estados, os municípios, efetivem, tornem concreto, real, a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos. Então, é necessário que se faça um esforço adicional para incluir esse contingente de crianças, de alunos, principalmente na rede pública. Agora, quando nós analisamos a rede pública do Brasil, a rede básica de ensino básico, chega a 50 milhões de crianças, 200 mil escolas, 4 milhões de professores, espalhados em 5.564 municípios. É uma rede muito grande e muito complexa, com desigualdades grandes e acentuadas. Mas é necessário, nós entendemos que esse programa de alfabetização na idade certa é necessário que seja levado a sério, para que a criança possa ter a alfabetização no período certo, no período adequado. Não adianta você incluir as crianças, incluir os jovens na escola, dizer, não, hoje nós temos 100% das crianças na educação infantil, 100% no ensino fundamental, 100% no ensino médio. e não ter uma qualidade. Essas crianças não conseguem fazer o aproveitamento adequado. Então, era essa a nossa preocupação. Alguns vereadores falaram aqui, nós queríamos também dizer que estamos preocupados com essa questão da falta de médicos, principalmente em pronto-socorros. nós já estivemos conversando com o secretário de segurança, com o secretário de saúde do nosso município, o doutor Zé Amando Mota, no sentido de não pode faltar profissionais da saúde em pronto-socorro. não é uma coisa que nós possamos aceitar. Ele disse-me que parte dos médicos efetivos que estariam no hospital Antônio Giglio iriam para essas unidades, além da policlínica. Nós estamos vendo presente ali também o pastor Reinaldo, saudar o pastor Reinaldo, do Conselho de Pastores. A saúde é um bem essencial. E todos nós aqui sabemos que posto de saúde, a UBS, a Unidade Básica de Saúde, em alguns bairros, cerca de 90%, 80% da população utiliza esses equipamentos, esses equipamentos públicos. Então, nós sabemos do esforço que está sendo feito. O município vem aplicando mais de 30% dos recursos municipais na área da saúde, mas não pode faltar médico em pronto-socorro no final de semana. No final de semana, nós sabemos que acontecem muitas coisas nos bairros. É uma coisa que eu não me conformo. as próprias delegacias do bairro fecham no final de semana, como fecham no final da tarde. Então, o horário que a população provavelmente precisaria muito dessas unidades e todos os vereadores que estão, que têm contato, e todos os vereadores têm contato com lideranças de bairro, sabem disso. essas delegacias, da mesma forma que não pode o pronto-socorro estar aberto e não ter médico. Não pode também a delegacia estar fechada naquele horário que a população precisa. Para concluir... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Estando escrito, entendendo o assunto de summa importante, que a importância que o vereador Mário Luiz está tratando na tribuna, eu quero ceder meus cinco minutos a ele. Vossa Excelência dispõe de mais cinco minutos, vereador. Queria agradecer ao vereador Branco, sei que Vossa Excelência tem projetos importantes para apresentar nessa casa e fico agradecido pelo tempo. Caso Vossa Excelência queira utilizar o tempo... Pois não, vereador Alex, Vossa Excelência tem uma parte. Questão de ordem, não. Uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. Inicialmente, eu queria saudar a presença do nobre vereador Marciano, vereador do Carapitão, Carapicuíba, que trabalha na divisa ali de Osasco com Carapicuíba, tem feito um belíssimo trabalho na região do Novo Horizonte. E complementar também a discussão do nobre vereador, nós sabemos que hoje a grande discussão nesta casa e aí nesta tribuna tem muitos vereadores falado, que está pontuando hoje nos problemas da nossa cidade, hoje é a segurança, a falta de segurança, como bem o nobre vereador que antecedeu a Vossa Excelência aí falou. mas também temos ainda alguns problemas com a nossa saúde, temos que melhorar. Eu torço que essa parceria, essa nova gestão do nosso Celso, do Antônio Giglio, que ele daqui, pelo menos daqui dois, três meses, ele vai normalizar e possa atender aí com qualidade que o nosso povo tanto merece. O novo vereador Rogério Lins também falou com a necessidade que nós temos de fazer algumas reformas alguns próprios públicos da saúde, em especial ali no Santo Antônio. Eu também estive visitando aquele local e eu vi que realmente precisamos dar uma melhor atenção àquele pronto-socorro. Até porque, nobre vereador, ali é um pronto-socorro que colhe todas as demandas daquela região. Enquanto nós não inauguramos a UPA, que é tanto esperada também pelo Conceição e toda aquela região, nós temos ali que dar uma atenção especial ao Santo Antônio, ao nosso pronto-socorro de Santo Antônio. Essas minhas palavras só para complementar a fala do novo vereador. Eu agradeço boa parte, vereador Alex. E o que Vossa Excelência está falando contribui no sentido que nós, eu acho que realmente Vossa Excelência tem razão, nós precisamos ter uma certa tolerância porque nós sabemos que está em uma fase de transição em termos de gestão. Nós tínhamos uma gestão própria no Hospital Central, e nós temos que dar um período de maturação necessária para essa nova fase. Eu acredito que ainda talvez não tenha tido tempo hábil de fazer a transferência necessária de médicos para essas áreas. mas é o que eu estava tentando dizer. Eu ouço às vezes falar, eu ouço às vezes alguns economistas, alguns teóricos dizerem que no Brasil nós temos excesso de Estado, que nós temos muito Estado, que tem Estado muito excessivo. E eu acho que todos os vereadores que batalham bastante pelos bairros da nossa cidade veem o contrário, nós vemos falta de Estado. o exemplo que eu estava dando da delegacia, você não funcionar a delegacia no fim de semana, não funcionar à noite, da mesma forma que faltar médico no pronto-socorro, é uma ausência do poder público, quer dizer, é uma carência, é uma deficiência do poder público. Então, nós temos que redobrar os esforços. O vereador Alex disse que a segurança é uma questão realmente realmente grave e difícil. Mas a pesquisa que nós tivemos acesso, pesquisas de um mês atrás, não pode ser, eu não acredito que tenha alterado nesse mês, mas de um mês atrás, 43% da população de Osasco, 43% apontava a saúde como o maior problema. Para vocês terem uma noção, o segundo problema que aparecia, o vereador Valdir, é uma coisa que não aparecia nas pautas anteriores, era desemprego. e há apenas com 18% e 17% de segurança. Pode ter alterado, conforme a situação, essas questões se alteram. Mas, não só pelo fato de pesquisa, a pesquisa é uma aferição que pode momentaneamente alterar. Agora, a questão de saúde é direito fundamental. saúde é preservação da vida, preservação das condições da vida, da reprodução da vida, da manutenção da vida. Então, é um bem muito essencial. Nós esperamos que haja esforço dos vários entes públicos no sentido de dotar os nossos bairros. uma outra coisa que eu nunca me conformo é a ausência de rede de esgoto em alguns bairros. Então, são ausências do poder público, carencias do poder público, deficiências do poder público que acabam prejudicando parte grande da nossa população. Obrigado, vereador Branco, pela sessão do tempo. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Dinei Simão. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Aproveitar saudar o Marciano, vereador de Carapicuíba. Prazer conhecer, eu não conheci, e também saber que você tem feito um bom trabalho lá, parabéns. Seja bem-vindo a essa casa. Só queria dizer, senhora presidente, que vem aqui Waldir Roque, vem André Sacco, fala de segurança, eu concordo com os dois, quando um fala que é do Estado, do país, eu me preocupo mais com a família hoje em dia, viu, Ognar, o que me deixa triste é isso aí, o pessoal cobra dos vereadores, uns falam, vereador só faz pedido tapa-buraco, só pede para tirar entulho, mas a gente faz isso, tem buraco que estão tapando, presidente, infelizmente, não fica aquela maravilha que a gente gostaria. E tem lugares que a gente pede para fazer limpeza, é feita a limpeza e infelizmente, não está havendo respeito, o Bognar, de alguns, talvez jovens, eu não sei o que leva uma pessoa a jogar entulho na calçada do seu vizinho, infelizmente, eu vejo como que está faltando educação para o povo, faltando e muita educação, e infelizmente, eu fico desanimado porque, no meu tempo, que eu estudava o Bognar, a gente competia um com o outro, mas uma competição sadia, tem aula de educação artística, tinha que fazer um desenho mais bonito, a gente se esforçava para passar de ano porque tinha um presentinho do pai da gente, por menos que o pai tinha, o pai falava, se você passar de ano, hoje não, hoje virou bagunça, ontem visitando lá o Conjunto Vitória, que é ao lado da minha casa, mais precisamente na fazendinha lá, área livre lá, onde o pessoal, o pessoal até carente, está precisando de ajuda, a gente ajuda dentro do possível, eu vi lá três crianças brincando, o Bognar, aí perguntei, e você estuda onde? Estuda no Gabriela, você estuda onde? Estuda em tal lugar, e você, ah, eu não estou indo para a escola não, porque, ah, ah, não gosto, então, alguma coisa tem que ser feita, presidente, porque eu gostava de estudar, e a gente fica falando aqui de segurança, segurança, mas se a gente não se preocupar com a educação, eu acredito que aí sim, se não for feito nada na educação, nós teremos problema muito sério no futuro, porque a juventude está solta aí, a criança está solta, aí é o que eu falo, a criança está solta, vereador, você sabe muito bem o que nós temos em cada esquina hoje, eu canso de falar, talvez seja até cansativo ouvir isso aí, mas, infelizmente, você não vê uma quadra poliesportiva em cada esquina, você vê muito pessoas que, infelizmente, não praticam o bem, que ganham dinheiro fácil, eu, como eu sempre trabalhei para ter o que eu tenho, eu prego para os meninos lá do futebol, lá do Guinar, ele olha o meu carro, é um carro bonito, eu comprei com o meu dinheiro, eu trabalhei 32 anos fazendo lâmpada, que lâmpada também é pedido que a gente faz aqui, então, o vereador faz vários pedidos, se ele é atendido, aí, infelizmente, não são todos os pedidos que são atendidos, mas, acho que a gente está aqui fazendo o nosso papel e eu quero mais uma vez aqui parabenizar o Baba, que eu talvez já não tivesse condições para estar no lugar dele, viu, líder? Do Baba, o Baba, eu acho que é um cara que trabalha muito, mas, infelizmente, tem pessoas assim, tem lá, eu não lembro o nome do rapaz, até eu conversar com o Baba, tem uma quadra dentro do parque lá, Clóvis Assaf, no Jardim da Cidade das Flores, tem mais ou menos um mês e meio, eu pedi para que seja feita a troca de lâmpadas lá, até brinquei com o rapaz, se você não conseguir, eu troco, eu consigo a lâmpada, eu sei qual lâmpada que é, não, não faça isso que eu faço, mas, aí o pessoal veio me cobrar, Bognar, pô, vereador, já te pedi, tem dois meses você não troca a lâmpada, não sou eu que troco, se pudesse, eu trocaria, porque eu sei como trocar, eu sei qual lâmpada que é, eu vou lá na empresa que eu trabalhava, se não me dói, eu compro, não tem problema, só que lá, está um lugar perigoso, então, eu vejo assim, quando a gente pede alguma coisa, liga, eu pessoalmente, eu ligo para o responsável, o Bognar, e o cara, acho que ele não me conhece direito, ele tem que me dar um prazo, ele me deu um prazo, ele não cumpriu, então, eu vou ter que falar com o prefeito, porque o prefeito sim, seja de dia ou de noite, eu ligo, ele atende, eu já falei, eu estou junto com ele, o tanto que ele anda, eu não consigo andar, mas eu tenho andado também, só que é assim, eu lido, então, eu continuo sendo aquele cara reclamão, chorão, acho que tem que atender com mais agilidade os nossos pedidos, domingo mesmo, estive numa quadra ali perto da igreja São Jorge, ali na Vila Isabel, presidente, tem uma quadra lá, a trave está caindo, eu estou fazendo uma indicação hoje, para a reforma dessa quadra, então, eu gostaria de ser atendido, assim como outros pedidos, então, eu gostaria assim, eu vou amanhã, eu vou ligar para o Baba, tem algumas indicações nossas aí que foram feitas, e por mais que ele tenha nos atendido, eu acho que falta um pouco mais ainda, Bognar, eu acho que a cidade é muito grande, talvez tenha que delegar algumas funções, não sei, dividir, mas eu não posso estar na rua e o povo me cobrando, ó vereador, você não está fazendo nada, vereador? Aí eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho ciência do meu trabalho, tá? O que está ao meu alcance, eu faço, eu lamento, esse menino dentro da favera, da área livre, aí eu não gosto de estudar, então nós temos que criar um mecanismo para que ele venha gostar de estudar, criar um incentivo, sei lá, a família, tem que fazer alguma coisa, porque se ele não estudar, o que ele vai ser, Bognar? Você sabe o que ele vai ser, você é um cara experiente, não é, Adé Paula? Certo, Valdir? Então, não é só a segurança, acho que a família está pecando, a família tem que agir mais, eu tenho horas que eu me considero até o mau pai, mas eu cobro das minhas filhas, elas têm que fazer a coisa certa, e se fizer a coisa errada, pode vir quem for, eu vou corrigir minhas filhas do jeito que eu achar melhor. Então é assim, presidente, eu queria dizer assim, o trabalho está sendo feito, quero aqui mais uma vez agradecer o pastor Jonas e o Silvio, que ontem nós, eu me deparei com um rapaz, o Fábio, que ficou, ele ficou dez meses na clínica, de recuperação lá, ele voltou a beber, voltou a usar droga, ontem ele se jogou na frente do meu carro, me leva para a clínica de novo, falei, meu amigo, eu já te mandei três vezes para lá, agora você vai ter que falar ou com o pastor Jonas ou com o Silvio, e ele fez, sabe o que ele fez, Bognar? Ele foi lá na clínica, falou para o pessoal que eu mandei ele para lá, eu acredito que o Silvio tem um coração bom, o Silvio vai acolher o menino, mas sabe por que que ele voltou as drogas? Porque a família não deu apoio, tá? Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Valdomiro Ventura. Próximo orador, vereador Aloysio Pinheiro. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Antes, porém, não apresenta a questão de ordem. Questão de ordem. Solicita a Vossa Excelência no momento oportuno, um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Bernardino Souza Grela. O Sr. Bernardino é vizinho nosso aqui da Câmara Municipal, ele é português de origem, e infelizmente, a semana passada ele veio a falecer. E também a Dona Maria Wanda Souza Moreira, uma moradora muito antiga, lá do Bajardim, na Zona Norte. Obrigado. Desculpa, o senhor pode pedir o nome? Bernardino. Obrigada, vereador. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. E no momento oportuno será respeitado o minuto de silêncio. Quero agradecer e cumprimentar a nossa presidente em exercício e também o presidente titular que acabou de entrar, os senhores vereadores, vereadores, o público e a imprensa, servidores da casa também. Eu quero iniciar aqui pela preocupação que trouxe a vereadora André Capriotti nessa tribuna sobre os compromissos, as responsabilidades da Prefeitura e da Eletropaulo. Primeiro, eu vou dizer que não entendi por que a Eletropaulo não pode virar essa casa para poder, com base no termo de compromisso, deve existir alguma coisa, alguma coisa por escrito na vereadora Bognar. Não é possível, não é? Entra a Prefeitura de Osasco, assinado, eu imagino, e essa Eletropaulo, até porque ela não cessou o trabalho, com a responsabilidade do chamado fornecimento e da manutenção do sistema de energia elétrica. Então, não dá, senão daqui a pouco nós vamos receber outra correspondência colocando mais responsabilidade naquilo que a administração já disse e nós já falamos aqui, a administração já confirmou, já tem aí os termos daquilo que ela é responsável. Tem uma parte. só complementando, a Eletropaulo mandou, sim, um comunicado dizendo o porquê não poderia vir, porque não é da competência dela estar nessa casa para dar qualquer explicação a respeito desse repasse, e sim da a Eletropaulo. A Anael e, infelizmente, não vem nenhum representante. Então, vou esperar, vou requisitar novamente a audiência pública, por quê? Mais uma vez, foi feito solicitando um pedido que eu achei que fosse da competência da Eletropaulo, porque muitas das vezes se fala não cortamos a árvore porque a Eletropaulo precisa mandar a equipe por causa dos fios. E, agora, uma rua que necessita dos postes, ela também me mandou, disse que a implantação é obrigação do município. Está por escrito. Não sou eu que estou dizendo. Então, depois eu vou tirar a cópia, vou deixar com cada um de vocês. Já passei para o secretário isso também, porque eu estive com ele e ele me explicou, olha, isso, isso, isso é competência da Prefeitura. Eu considerei importante, até porque, é claro, é do interesse de todos os vereadores, nós precisamos saber o que é realmente oficial, porque nós estamos falando do parque de iluminação de uma cidade de quase 800 mil habitantes, então, não é qualquer coisa. Só para complementar, depois vem e fala assim, olha, o secretário não corta, não pode a árvore, não pode... Claro, a Eletropaula não vem, ela não vem. É, precisamos, ela precisa vir. Nós precisamos apurar. E quem é que vai desligar os fios? Eu, você? Não. Nós precisamos apurar isso com a devida cautela. Eu agradeço a parte, que é bastante importante isso, e nós precisamos, enfim, saber o que existe de oficial nisso, porque quando a prefeitura do município contratou a atual empresa que a Ilumitec está fazendo o serviço de manutenção, ela especificou no contrato o que é de competência da prefeitura. Eu vi o documento, está bem claro aí, expansão, para você expandir uma rede, precisa colocar o poste. Me permite uma parte. Sem o poste, sem alta tensão, você não consegue fazer a expansão, ou média. Tem uma parte na vereadora, doutora André. Eu acho que é contribuir e clarear a situação. Toda essa situação de chamar a Eletropaulo e a Eletropaulo não vir, está determinada no decreto da Agência Nacional de Energia Elétrica. A minha sugestão, como nós já fizemos e já chamamos a ANEL a esta casa, quando do decreto federal, passando a atribuição para os municípios, ao invés de chamar a Eletropaulo, chama a Agência Nacional de Energia e a responsabilidade do governo federal para vir aqui e explicar qual é a responsabilidade. Esse é um ponto. Quanto à árvore e à fiação, essa é uma outra questão que precisa ter gerência da prefeitura com a Eletropaulo. Isso é trabalho de gestão da administração. Eu sei que a administração já está no apagão, mas quero agradecer ao vereador Luiz de Pinheiro. Obrigado. Eu vou encerrar, porque o tempo, infelizmente, já está aí, já o relógio sinalizando o final, ao vereador André. Mas nós vamos continuar esse debate e, para encerrar, dizendo que nós também não ficamos contentes quando pessoas que efetivamente merecem estão lutando pela moradia, mas também dizer que é preciso ampliar essa parceria. O governo federal tem sido um exemplo na parceria com o governo municipal na construção e na entrega de moradias populares, mas a gente não tem visto o mesmo esforço do governo do Estado de São Paulo, especialmente no governo do Geraldo Alckmin. Então, que fique aqui o apelo de todos os vereadores para que o governo do Estado de São Paulo ajude Osasco numa parceria para diminuir o déficit habitacional. pela ordem da vereadora. Obrigada. Com certeza, doutor André, eu irei sim convocar uma nova audiência e vamos fazer. Vamos fazer e tenho certeza que vai ser tudo pontuado, colocado os pingos no i. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom. Vamos, não havendo mais oradores inscritos, vamos respeitar o minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Bernardino de Sousa Agrela por solicitação do novo vereador Aloysio Pinheiro. Vamos acrescentar também. Wanda Moreira, também pelo falecimento da senhora. Obrigada. 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 Não havendo mais tempo regimental, nós damos por encerrada a sessão do expediente e daqui 15 minutos daremos início à sessão da ordem do dia. e aí 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 e aí